A Paz chegou, menina! Agora que eu já te conheço, me desculpa, eu vou falar, essa carinha de santinha nunca vai me enganar, se você quer beijar na boca, eu quero também, se você quer sentar, senta aqui neném, se você quer beijar na boca, eu quero também, se você quer sentar, senta aqui neném. Tem base, tem a mão, a pulseira dessa mina hoje amou meu coração, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. A pulseira dessa mina hoje amou meu coração, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. Agora que eu já te conheço, me desculpa, eu vou falar, essa carinha de santinha nunca vai me enganar, se você quer beijar na boca, eu quero também, se você quer sentar, senta aqui neném. Tem base, tem a mão, a pulseira dessa mina hoje amou meu coração, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. Tem base, tem base, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. Preste atenção menina, o bagulho é desse jeito, o bonde do Kong não vacila, é extinto de leão. Com pegada de gorila, tem base, tem base, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. Tem base, tem base, tem base, é pra acabar, é no pelo do macaco que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. O que se vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Obrigado.